Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do nosso treinamento sobre o TPM Master. Hoje nós vamos iniciar o módulo 2, ele fala sobre os fundamentos do TPM. A primeira aula será, nós vamos conceituar o TPM. O que é TPM? TPM é Manutenção Produtiva Total ou Total Produtivo e Maintenance. É uma abordagem holística da manutenção de equipamentos que se esforça para alcançar a produção perfeita. O que é a produção perfeita? Sem avarias, sem pequenas quebras ou corridas lentas, sem defeitos e além disso valoriza um ambiente de trabalho seguro, sem acidentes. Ou seja, zero quebras, zero falha, zero defeito e zero acidente. Manutenção Produtiva, é isso que eu acabei de falar. Falha zero, quebra zero nas máquinas, ao lado de defeitos zeros nos produtos e perda zero no processo e zero acidente na fábrica com as pessoas. A TPM é a procura da visão de que o equipamento pode alcançar a quebra zero, de que o ambiente em volta dele, em volta do TPM, pode ser mantido impecável e de que não apenas em sonhos, nós podemos pensar em plantas sem falhas, sem quebras. Por isso a TPM não deve ser encarada como uma simples ferramenta ou um programa. Ela é uma mudança de cultura, ela é uma quebra de paradigma, ela é uma nova atitude. A TPM é focada nas pessoas, ela usa o seu equipamento como material didático em seu desenvolvimento. Nós vamos focar nas pessoas e as pessoas vão usar o equipamento como seu material didático. O que é essa nova atitude? A atitude antiga era o operador, eu uso a mentalidade dele e o manutentor e a outra, você mantém e eu conserto. Essa era a antiga atitude. A atitude TPM, a atitude de manutenção produtiva total, qual que é? Nós mantemos, tanto a produção quanto a manutenção são responsáveis pelo equipamento, por manter o equipamento disponível, por aumentar a disponibilidade desse equipamento. E o TPM, por isso que eu digo, o TPM é uma mudança de paradigma, é uma nova atitude. Ele é um método para efetuar a gestão de equipamentos que identifica, elimina e combate as perdas existentes. Nós temos seis tipos de perdas que vão ser detalhadas em outra aula, gerando o que? Melhoria na produtividade, maximiza a utilização dos ativos da empresa, que são os equipamentos, todos os ativos, aumenta o índice de disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos, através da integração homem-máquina e garante produtos de alta qualidade com preços competitivos. O objetivo é eliminar as perdas para você ter uma maior disponibilidade, uma maior eficiência do seu equipamento. O que se entende por perda no TPM? É tudo aquilo que não agrega valor ao produto, tudo aquilo que não tem valor para o cliente, para o produto. O foco principal é na fábrica, onde tudo acontece. Nós temos que, no GEMBA, ali que é o foco do TPM, ali que nós temos que atacar e fazer o TPM acontecer. Ela vai nos ensinar a identificar através do controle de indicadores, nós temos vários indicadores do TPM, qual é a maior perda no equipamento e, consequentemente, como devemos agir para reduzir e até mesmo eliminar totalmente essas perdas. Essa que é a ideia, eliminar todas essas perdas para ter maior disponibilidade, maior eficiência dos nossos equipamentos. E o que significa cada palavra, o total, o produtivo, o manutencio, ou produção, a produtiva, a manutenção? O que o total quer dizer? Quer dizer que todos os colaboradores são envolvidos em todas as atividades com o objetivo de que? Eliminar todos os acidentes, defeitos e falhas, e os desperdícios. O total, então, quer dizer, todos os colaboradores, desde a alta direção até o corpo operacional. O produtivo quer dizer o quê? As ações são realizadas enquanto a produção é contínua, então os problemas na produção têm que ser minimizados, nós temos que ter uma produção contínua, não podemos parar a produção. E a manutenção quer dizer que nós temos que manter uma boa condição do equipamento, como? Reparando, limpando, lubrificando, executando a manutenção em si. Dessa forma que nós vamos manter o equipamento em boas condições. Com esses procedimentos, vamos conseguir aumentar a produção, consequentemente vamos aumentar a moral e a satisfação do trabalho dos colaboradores. Esse é a ideia do TPM, aumentar a produção, aumentar a moral dos colaboradores e a satisfação do trabalho desses colaboradores. Aqui nós temos mais, mostrando mais um total, todos devem participar do processo, produtiva. Os processos são eficientes, com zero defeito no produto, produzindo de forma ininterrupta, como eu disse. Não podemos deixar o processo parar. Manutenção é o processo de cuidar da saúde das máquinas, manter a saúde nas condições boas para ter uma maior eficiência, uma maior disponibilidade. Aqui é bem resumido o que é o TPM nessa imagem. Manutenção produtiva total, manter, consertar, produtivo, meios de produção, total participação de todos. Esse é um resumo, um pequeno resumo, um resumo, não é um pequeno, é um resumo do TPM. E o TPM é composto por, sustentado por oito pilares, que são manutenção autônoma, melhoria específica, manutenção planejada, educação e treinamento, segurança e meio ambiente, controle inicial, manutenção da qualidade e áreas administrativas, o TPM Office. E também temos o 5S, que é a base do TPM para sustentar todos esses pilares. Sem o 5S nós não conseguimos sustentar todos esses pilares. Então, a casa do TPM é composta por, na base, o 5S e os oito pilares que eu acabei de dizer. Nós vamos falar detalhadamente cada um, como implantar nas próximas aulas, mas já temos que saber quais são esses pilares. Manutenção autônoma, melhoria específica, manutenção planejada, educação e treinamento, segurança e meio ambiente, controle inicial, manutenção da qualidade e áreas administrativas, ou TPM Office, gestão administrativa. Cada pessoa dá um nome, mas a ideia é a mesma. E chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado.